Corpo de mulher de Ituiutaba que se afogou no sul do Pará é encontrado. Ela tentou salvar o marido e o filho que estavam se afogando no rio Arraes, no sul do Pará. A sensação tem agora, te falar a verdade, a ficha não caiu. Não caiu porque eu, ontem mesmo, meu filho falou, papai, mamãe tá dentro d'água. Falei, não tá, meu filho. Mamãe viajou. Na madrugada deste sábado, dia 6, após cerca de 48 horas de busca, o corpo da mulher de Ituiutaba que se afogou no rio Arraes, no sul do Pará, foi encontrado. Voluntários e pescadores que atuavam juntamente com os mergulhadores do grupamento do Corpo de Bombeiros de Redenção encontraram o corpo da mulher boiando nas águas do rio. A família de Ituiutaba viajava pelo distrito de Alacilândia sentido ao município de São Félix do Xingu. Quando o casal decidiu mergulhar no rio Arraes, divisa do sul do Pará, com o estado de Tocantins. Segundo testemunhas, a mulher estava com o marido e os dois filhos pequenos, quando o pai entrou no rio com uma criança no colo, escorregou e começou a se afogar. A mulher se desesperou e mergulhou para tentar salvar a família e não retornou à superfície. A correnteza a levou para longe. O outro filho permaneceu fora do rio. Duas mulheres moradoras do local conseguiram socorrer o pai que já estava com a criança roxa devido ao afogamento. Uma delas fez massagem e respiração boca a boca e conseguiu fazer com que a criança reagisse. O corpo da mulher foi removido por agentes de uma funerária e entregue aos familiares que acompanhavam as margens do rio à procura pelo corpo. Ela será levada para ser velada e sepultada em Itaiutaba, em Minas Gerais.